Abertura Tá tudo ligado aí? Tá on mesmo? Tá on mesmo? É isso, boa noite, boa noite rapaziada Boa noite, como é que tá o audinho aí, tá bom? O áudio aí pra vocês, tá suave? E aí ô Cris, tá bem aí? Como é que a rapaziada tá reagindo aí? Vambora! Vambora, rapaziada Primeiramente agradecer a todo mundo aí essa semana Foi uma semana abençoada aí Teve a presença ilustre aí do parceiro Big Joe Né não? Oxi, e aí? Agora hoje estamos com o Herbert Louco Herbert Louco apareceu aí, manda um oi pra rapaziada aí Esse Herbert é foda Enfim, Herbert Ô, você viu que eu postei o vídeo lá, que você foi clicada no Baile do Serrão? Fala pra rapaziada, o que aconteceu? Rapidão, só conta Cheguei lá rapidão, eu filmei, o cara tomou o celular do meu irmão Falou assim, é irmão, tá moscando? Aí eu falei, não, sou lá de São Paulo, é de São Paulo, é tudo fogado, vai Apaga o celular, se não eu vou pegar, vou acabar com tudo Aí foi, deu você Tá bom, tá bom Rapaziada, hoje, falando em Baile do Serrão Baile do Serrão é em Minas Hoje estamos com o Mineiro aqui, mais um Mineiro, aí a presença do parceiro Mano, esse moleque, ele é liso demais Queria agradecer demais Tá me enrolando já de um dia pra vir aqui o vaqueiro O brabo, o brabo de BH Dan GS, né Fifi? Entra aí, caramba Dá um salvinho, deu ver, deu ver Dá uma salva de palmas aí pro Dan GS, aí rapaziada Aê, muito obrigado E aí Fifi, senta nessa aqui, ó Senta nessa aqui, ó Isso, essa aí ela é... O único segredo é falar pertinho do microfone Pode deixar ele na mesa se quiser também, não tem problema Deixa ele pertinho Eu tô meio pequeno aqui, né? Tá nada, pô Por que que você tá pequeno? Quase não tô aparecendo Tá nada, suave A câmera tá bem posicionada pra você aí, ó Essa aqui é a sua, ó Mas não precisa nem olhar pra câmera, Fifi, tá suave E aí, você viu que o seu drink já chegou aí? Você gostou da recepção? Recepção monstra Boa, Fifi Tô em casa, né? Tá em casa? É a mesma coisa na minha casa É? Oxe, igual coração de mãe Eu já fui lá na sua casa lá, mano Pô, falando em coração de mãe Não, você tá ligado à recepção Você dá uma atenção igual coração de mãe Sua mãe dá uma atenção como... É 10 Ah, não sei Minha mãe é meio coroinha, né? Uma hora dessa tá dormindo Será? Oxe, inevitável Uma hora ela vai assistir, manda um beijo pra ela Beijo, mãe E é isso, filho Dá um beijinho, manda um beijinho pra minha mãe Aí, ó Aí, mãe, mandou um beijinho Mãezinha, manda um beijinho aí Obrigado pela recepção aí Desculpa qualquer incômodo E agora você tá morando sozinho, né, Fifi? Ah, então Sai igual passarinho, né? Passarinho criou asas Quer voar Tô morando sozinho E falar pra você Tranquilo, mano Bom demais